Como é que é, meus amigos? Sejam bem-vindos de volta. O meu nome é Super Rod. E para quem não conhece o canal, esteja à vontade de ir pesquisar e ver os vídeos antigos de Pokémon e de música e de outras coisas, de comédia. Hoje vamos estar aqui a continuar a nossa série de treino para Expanded, que eu fiz para o League Cup. Se não viram os dois primeiros vídeos, vejam, estão no canal. E há mais dois vídeos, se não me engano. Portanto, amanhã vai sair outro. Aqui eu vou começar com o Banobi. O Banobi é uma carta que eu não usei no League Cup, mas não houve situação também para usar. Ele está aqui para ir contra Silvian ou qualquer coisa desse género. Então, chegar num momento em que o meu oponente está com poucas cartas, eu coloco o Banobi à frente e descarto cartas do meu oponente. E se calhar, assim, consigo ganhar também. Quando o meu oponente está com 5 ou 6 cartas no deck e está à procura de uma energia, o Banobi é fantástico. Tenho aqui uma mãozita bastante estranha. Olha, o meu oponente está a jogar Track Shovel, ainda por cima. Ele vai descartar do meu deck. Portanto, calha muito bem eu ter aqui um Banobi à frente. Isto foi uma sorte incrível. Aqui vou usar a Computer Search para Bridget, provavelmente. E vamos começar a preparar o turno a seguir, com um Zorua, um Grimer e um Rock Ruff. Tenho duas Lele's ali, estava só a perceber. Aqui até posso usar o Ultra Ball para usar o Shamer, mas isso quer dizer que eu teria de descartar ou o Float Stone ou o Puzzle of Time. Visto que eu posso buscar o Float Stone com o Puzzle of Time, eu descartei o Float Stone. Portanto, estou a ver o que é que eu tenho ali e vou buscar agora mais um Zorua. E vou usar o Shaman para 5 cartas. Aqui o ideal era ter uma energia. Pronto, pode ser esta. E usar o Banobi. E colocar cartas de volta no meu deck. É uma escolha fácil aqui na Computer Search. E se calhar coloco também a Float Stone. E já está. O meu oponente tem um Shaman na frente com uma energia. Eu se fosse a ele, eu fazia aqui um Sky Return porque isto não vai correr bem para ele. Daqui um bocadinho eu tenho a usar o ArcGX. Vou começar a fazer Trade. Vou começar a popular o meu banco. E começar a fazer Knockouts. Até pode ser já. Vamos ao ArcGX. Trade. Tenho uma Cynthia. Portanto, até se calhar faço Cynthia depois. Vou arranjar mais um Zoroark. Não tenho um Zoroark. Se calhar devia ter visto antes, né? Mas aqui. Poderia buscar então um Lichen Rock ou um Stand-In Zoroark. Bem, tive sorte de começar com o Banal B, mas tenho um Zoroark nos prêmios. E vou usar aqui o Cintia. Eu não usei o Stand-In Zoroark porque pode ser um Rescue Stretcher. Não saiu por acaso. E aqui posso mesmo usar o Trade e depois, se não sair nada, evoluir o Zoroark que está no banco. Bem, eu optei por não fazer isso. Mas vou colocar cartas de volta. Coloquei um Zoroark agora de volta. E vou... Poderia até descartar uma carta do meu oponente. Mas optei por colocar um Veseeker de volta. Eu tinha quase certeza que era isso, né? Se há alguma carta que queres pôr de volta, é um Veseeker. Mas pronto, está a correr bem o jogo. Se o meu oponente quiser descartar mais cartas, eu até agradeço. Eu posso continuar a fazer isto o resto do jogo todo. Vem um N do meu oponente. E vai-me servir uma energia. Yes. Cebolai. Para quem não conhece o deck de Cebolai, procurem na net porque é muito, muito divertido. Eu adoro este deck. Eu montei-o na vida real só porque gosto tanto. Mas eu tenho aqui o Bunobi, que é a resposta. E tive a sorte mesmo de começar com ele. Olha, Trick Shovel. Pronto. Eu vou colocar aqui uma energia no... No meu Zoroark. E vou usar Anne. Para ele perder as cartas que foi buscar na pilha de descartos. E vou buscar mais um Zoroark GX. E vou fazer trade. Ou não. Não vou fazer trade. Ok. Vou já atacar este Cebolai. Também pode ser. Eu não... Não sei. Não queria descartar a energia na altura. Se calhar foi boa opção. Aqui. Tenho tudo para ganhar o jogo. O meu oponente não tem nada no banco. Basta bater uma vez com o Zoroark GX. E ganho. Não foi grande teste isto. Mas eu não fiz só estes jogos que eu tenho no stream. Eu escolhi alguns bons jogos. Não só jogos que eu ganhei. Como vocês viram no jogo anterior. Mas... Mas jogos interessantes também. E os que deram para gravar. Porque às vezes eu tento gravar e... E... E não corre bem. Tipo, dá um erro. Ou... Qualquer coisa do género. Pronto. Aqui o meu oponente coloca o Muck à frente. Mas eu tenho um Computer Search para ir buscar a Floatstone. E depois ainda posso usar Vseeker para... Para... Para Cynthia. Eu posso fazer Trade primeiro. Para ver se sai. Mas pronto. É um bocadinho... Arriscado. Portanto. Vamos lá buscar a Floatstone. E a única coisa que eu preciso aqui depois. É de uma Energia. Eu vou ter uma Cynthia. E... E dois Trades. Portanto. É muito provável que eu ganhe isto neste turno. Um Chorus. Cynthia. A seguir. Vamos ter aqui uns Packs também. Que eu guardei para vocês. Lá está a Energia. Nem precisei dos Trades. Portanto. Vejam até ao fim. Porque... Eu quase sempre tenho Packs nos fins dos vídeos. Às vezes não tenho Packs suficientes para abrir para vocês. Se quiserem me enviar uns códigos. Estão à vontade. O meu nome no PTCGO é Superdido. Como vocês veem aqui no stream. Sempre que eu estou a jogar. Então bora lá ver o que é que me sai aqui nos Packs. Eu não me lembro quantos Packs é que eu tenho. Mas... Mas... Cá está. Dois ou três. Pronto. Ultra Prison. Sempre para a procura daquela Full Art Cynthia. E não se esqueçam de fazer like e de subscrever. E de comentar e de partilhar os meus vídeos. Vejam o vídeo anterior desta série. Haverá um amanhã. É o último de Testing para Expanded. Se quiserem mais Zoroark e Lighten Rock. Podem estar à vontade de pedir aí nos comentários. Aqui estou a abrir umas caixinhas. Que provavelmente não me vai sair nada de jeito. Estas caixas normalmente não me saem nada. Por acaso já na altura quando eu precisava. Saiu-me um Shaman. Mas... Mas pronto. E os Packs. Tenho dois ou três Packs para abrir. Portanto lá está. Não me saiu nada. Vamos abrir o Crimson Invasion. A procura de Buzzwals. O que é que será que sai aqui? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Salazzo e Regigigas. Cartas novas são sempre fixe. E amanhã... Eu não me lembro como é que termina o jogo. Mas espero fechar esta série em grande. Com uma grande vitória. Com Skyfield e 210 de dano. Em cima de um Zoroark qualquer. E vamos abrir aqui o último pack. Até me despedir. Mount Coronet. Lily. E pronto. Obrigado por terem assistido. E vemos-nos amanhã. Portanto. Vamos só ver aqui qual é a última carta. Para lançar a música. E será um... Magnazone. Fiche. I want to be the very best Like no one ever was To catch them is my real test To train them is my cause Youre right? Give them a fairy orders. Bye-bye. LÙ婆 grass. Bye-bye. Both of you in- You left us? One's a granny pregnancy.